Tem Mistério Tem Mistério E pega fogo, 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 pega fog Queima ali, queima lá, deixa queimar fogo faltar nesse lugar Dei la parede, dei la parede de fogo Tem mistério de fogo aqui, quero ver Jesus te batizar Quero ver la parede, a ver brasa acesa, o altar fumegar Tem mistério de fogo aqui, quero ver Jesus batizar Quero ver la parede, a ver brasa acesa, o altar fumegar Quem gosta de fogo, pode se aproximar Tem braça viva no altar, o fogo vai queimar a glória Quem gosta de fogo, pode glorificar a glória Marcha no fogo, passeia no fogo, o fogo vai queimar Queima e pega fogo, pega fogo, pega fogo, pega fogo Arruma lenha no altar, o fogo vai queimar E pega fogo, pega fogo, pega fogo Rabaçada, rabaçada, aleluia E queima aqui, queima ali, queima lá Deixa queimar, fogo no altar, esse lugar Dei la parede, dei la parede E queima aqui Aleluia, vamos a sentir o poder de Deus Aleluia, vamos a ser cheio do Espírito Santo Quem gosta de fogo, pode se aproximar Tem braça viva no altar, o fogo vai queimar Deixa queimar Quem gosta de fogo, pode glorificar a glória Marcha no fogo, passeia no fogo, o fogo vai queimar Queima e pega fogo, pega fogo, pega fogo Arruma lenha no altar, o fogo vai queimar Deixa queimar E queima aqui, queima ali, queima lá Deixa queimar fogo, deixa queimar fogo no altar, esse lugar Dei la parede E queima aqui, queima ali, queima lá Deixa queimar fogo no altar, esse lugar de la parede E queima aqui, queima no altar, esse lugar de la parede E queima aqui, queima ali, queima lá Deixa queimar fogo no altar, esse lugar de la parede Deixa queimar fogo no altar, esse lugar de la parede Legenda Adriana Zanotto